Então, ó, vamos repassar agora alguns momentos da sua história no BBB 23. Meu nome é Gabriel Tavares, eu tenho 24 anos. Tá casando em vidro, né? Foi. A dupla que vai pro BBB 23 é Gabriel e Paula. Ele é inteligente, então ele tá jogando. É a forma dele jogar. Vai, vai, Gabriel. Vai, Gabriel, vai, Gabriel, vai! Quer ou não, o moleque tem 24 anos, irmão. É. Tá aprendendo muita coisa. Ninguém falou que ia ser fácil também. Foi um cara que pensa muito positivo, né? Então, eu não consigo dar como derrotado ainda. Aí, garoto, cara tranquilão. Gostou do vídeo? Gostei, foi legal. Maneiro. Poucos dias, né? Mas, assim, parece que é uma eternidade. Parece que são 15 anos, não 15 dias. Foi bem difícil. Foram 16 dias ali, né? Mais ou menos. Sem contar com a casa de vidro, eu acho. Sem contar com a casa de vidro. Diz que foi intenso. É, é bastante coisa. E como é que foi agora esse primeiro contato? Faz pouquíssimo tempo que você saiu, né? Um dia vai fazer. Tomei até... O Paulo Vieira falou que eu tava com olheira, né? Não, tá bem. Não, o Paulo quer assim. Tava meio capenga também, tava cansado. Mas é isso, eu não consegui dormir. A galera chega lá e fala, pô, não pega no celular, mas é natural ali. E aí, você entra numa página, vai entrando. E a hora que você vê, você tem que passar 10 pro lado pra voltar. Então, foi bem puxado a noite. Mas eu tô tranquilo. Hoje eu fiz a Ana, o spoilerzinho que vocês falaram. E quem foi a primeira pessoa que você falou depois que saiu da casa? Alguém da sua família? A minha mãe tava me esperando no quarto do hotel. E aí, como é que foi? Ah, ela tava, acho que mais tensa que eu, né? Ela tava toda envelopada de... Como é que chama? De remédio de... De dor no celular. Parecia uma múmia. Aí, eu cheguei e já dei uma acalmada nela, consegui dormir. Eu não, mas a gente ficou ali tranquilo, deu uma acalmada. Conseguiram conversar com calma? Eu fiquei muito mais tranquilo depois que eu saí do que antes. Eu imagino, porque... A emoção abaixa. É, de fato, assim, dentro da casa, você não sabe muito bem o que tá acontecendo aqui fora, né? Então, a cabeça pira. Maquina vários cenários. Com certeza. A gente fica lá pirando enquanto não sai o resultado. É. Agora, tinha algumas expressões que você usava na casa? Tipo, morder o pescoço, pular na bala. Que foram meio mal interpretadas aqui, né? Ou melhor, as pessoas entenderam cada uma de acordo com o seu vocabulário, com o seu estado, com a sua gíria. Morder o pescoço é coisa meio de vampiro, né? Morder o pescoço. Você queria dizer, na verdade, isso suou muito pras pessoas, pros participantes, que você queria derrubar, puxar o tapete. Puxar o tapete é uma coisa que a gente fala. Que é tipo ser... É que, na verdade, o morder o pescoço não saiu nem na minha boca. Foi uma... Foi... Saiu da boca do César, se eu não me engano, numa conversa que a gente teve. E eu só concordei. Aí ele levou isso como se eu tivesse... Acabou que virou seu. E o que eu quis dizer era puxar o tapete. Não no sentido de furar, dar uma facada nas costas. Mas o que eu... Acho que era um jogo. Tinha que fazer pra ganhar ali, porque só um ganha, né? Não ganha duplo, não ganha em grupo. É, metáforas, metáforas. E cada um entende. A gente viu que você... A verdade é maliciosa também. A gente viu que você falou várias vezes sobre isso, né? Sobre essa questão do jogo de... Pô, eu tô aqui pra jogar, tô aqui. E se eu precisar... Não é passar por cima de uma maneira pejorativa, mas assim... Só um ganha. É. Você falou isso algumas vezes, falou que... Ah, pular na bala e tal. Mas hoje, com a cabeça que você tá agora, depois que você já saiu, você acha que você mudaria a sua estratégia de jogo? Não, a minha estratégia seria a mesma em questão de, tipo, fazer de tudo pra ganhar o game. Infelizmente, eu saí um pouquinho mais cedo do que eu imaginava. Mas ali, até falei pra Paula, que a Paula tava comigo desde a casa de vidro. Então a gente sempre trouxe isso e isso pra nós. Ó, você é meu segundo colocado. Se tiver que ganhar, vai ser eu, não você. Claro. Só que a gente se debate lá na final. A grande questão do Big Brother é o que você faria, né? Que até aparece na música do Paulo Ricardo. Nossa, onde você tá, hein, cara? Gente, eu sou filósofo. Não, é porque eu acho o Big Brother tão interessante, porque o que você faria por um milhão e meio? Todo mundo tem o seu limite, né? Então a gente fica analisando e julgando quem tá dentro da casa pra ver. Pô, essa pessoa chegou até aí pelo prêmio, né? E aí, o Brasil escolhe quem vai entrar e quem vai sair. Desculpa, Melon Games. Ah, não, você resolveu palestrar aí. O programa é seu, né? Vamos fazer o quê? Você vai ficar. Tchau.